O que é isso? O que é isso? Denver Nuggets e aço toda a gente 18 So can follow up Like Lafonse A fricana aqui contra Manu Tebo Uma apresentação E here's why They knocked off Utah 94-91 O corte agora a entrar em apoio deste E Mutombo digamos criou uma vantagem numérica de 4 A encasar Eeeel Ptom para Mutombo e La Caraça It's centers in Lake and I've question whether we've ever O que é isso?